Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, sou tatuador, artista plástico e empresário. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto e no quadro de hoje, mais um Review Sincero. Tamo nessa galera, hoje eu vim falar desses cartuchinhos aqui, ó. Emala. Deixa eu ver, tá pro lado certo? Não, agora tá pro lado certo. Emala, vamos lá, muito o que falar. A Emala me contactou e me enviaram 10 caixas de cartucho pra fazer o teste e fazer um Review Sincero. Vou mostrar aí eu tatuando com eles também, colocar uns pequenos takes, né? E o que eu tenho pra dizer sobre esse cartucho? Bom, parece que o cartucho é chinês, ele vem da China, como a maioria dos cartuchos é fabricado na China. Tem uma qualidade muito boa, uma tensão muito legal. Todas as caixas, ó, vem super bem organizado, tá vendo? Tudo bonitinho. Essas aqui já estão todas usadas, deixa eu ver. Tudo usado. Pra vocês verem que eu testei mesmo, né? Aqui ó, vou pegar uma que possivelmente não foi aberta. Eu vou abrir uma ao vivo pra vocês. Vou abrir uma ao vivo aqui, ó. Muito bem embalado, tá? Tudo embaladíssimo. Chegou rápido. Não tive que pagar nada. Eles pagaram tudo lá pra chegar e eles enviaram produtos também. Então eu tô muito VIP. Isso aqui é 11RS. Tá aqui, ó. Caixa super bem embalada, uma a uma. E aqui dentro, ó, tem um adesivo. Um adesivo em cada uma das caixas. Eita, te roubando tudo. Um adesivo da Emala. Eu acho uma tensão muito legal. Os cartuchos são muito bem embalados, ó. Vou pegar aqui a cartelinha. Tá vendo? Cor bonitinha, apresentação bonitinha. Tudo muito bem escrito na embalagem. Caixa super apresentável. Essa caixa estilo gaveta que é extremamente confortável de utilizar, né? Enfim, o que eu tenho pra dizer sobre esses cartuchos? A fiação excepcional. Eu achei um cartucho muito, muito bom. Não sei o preço dele no mercado, porque eu não paguei por esses. Eles me mandaram a cartela de cartuchos e tem uma vasta opção, realmente fascinante. Tanto que eu peguei desde 0803RL, ó. Até 45 Magno. Vou abrir isso aqui pra gente ver. Ah, 45 Magno não é gaveta. E vem menos. Acho que vem 10 na caixa. Gente, tem condição? Olha isso. Tamanho desse trem. Tamanho do meu dedão. Em forma de Magno. Olha o tamanho disso. Pegar uma 0803 também pra mostrar. Super afiadinha, ó. Caixinha super bonitinha. Tá? Gostei bastante de ter usado. Eu indico sim. Se tiver com um bom preço, uma boa oferta. O número de opções é super vasto. Isso é uma coisa que tem crescido. Ainda bem tem crescido no Brasil. Antes era muito difícil você conseguir uma 0803, 0603. Hoje você encontra até 0403RL, né? Agulhas texturizadas. Flat. Curvada. Magnum comum. Magnum 08. 10. 12. Isso antes era muito difícil conseguir. E graças à evolução do mercado da tatuagem, dos tatuadores brasileiros e da gente ficar pedindo mais, hoje a gente consegue ter acesso a marcas que tem todas essas opções. Isso ajuda demais no nosso trabalho. Eu sempre falo que a agulha é o pincel. Ela é mais importante do que a máquina. Muito mais. Então valorizem isso. Cuidado com essa guerra dos cartuchos, que é o que eu chamo, né? Que vem cada vez uma marca nova e nova e vai se prostituindo, né? E fica cada vez mais barato, mas a qualidade vai junto. E se você quer preço, você vai pegar o mais barato e o seu trabalho, ó, vai por água abaixo. Então não sei como é a questão do preço desses cartuchos, pra ser bem sincero com vocês. Acredito que uma caixa não passa de R$200, tá? Vem com 20 cartuchos, exceto a de 45 Magnum, que vem com 10, acho que até por causa do tamanho. A embalagem é diferente e tal. Mas eu indico muito, gostei de verdade, afiação excelente, membrana muito boa, bem protegido. Uma coisa que eu acho super relevante, que eu não vi em outras marcas, não no sentido de não vi em nenhuma outra marca, mas em algumas marcas eu não encontro, que é a padronização. Basicamente todos os cartuchos que eu pego estão iguais. Basicamente todos os cartuchos que eu pego estão bons, estão firmes, a agulha não fica sambando ali dentro, né? Então, gostei bastante. No review sincero não tem tanto o que dizer sobre cartuchos, mas no review sincero aqui eu gostei de absolutamente tudo que eu usei. A única crítica que eu tenho aqui sobre o formato dos cartuchos é que a Magnum reta e a corvada tem a mesma biqueira. O que eu quero dizer com isso? Vou mostrar para vocês. O destaque dos cartuchos também é muito bom, isso é importante, porque em outras marcas já aconteceu de eu destacar e rasgar o outro cartucho, aí dá confusão. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Por a biqueira, eu quero dizer a estrutura do cartucho. Isso aqui é uma 9 Magnum, tá? 9 Magnum reta. Só que reparem que a ponteira é curvada. Mesmo quando a Magnum é reta, a ponteira é curvada. Isso confunde um pouco, a gente fica meio perdido. Então, isso é uma crítica que eu deixo. Eu acho que se a Magnum curvada tem que ter essa ponteira curvada. A Magnum reta, isso aqui deveria ser reta. É pouca balada, Couto, deixa de frescura. Não, se dá para ver no vídeo que é balado, é balado de verdade, tá? No mais, é isso. Um review sincero. Gostei de tudo. Também queria dizer sobre numerações. Eu acabei pegando uma numeração sem querer aqui, que seria essa aqui, ó. 0803 RLLX3. Nunca ouvi falar na estranha, tá? Nunca ouvi falar. E eu achei que era uma RL bem fininha. Gente, olha o que que é isso. É tipo uma 3 Magnum. 0803 RLLX. Na hora que você vira, são três agulhas do lado uma da outra, formato Magnum. Tipo um flatzinho. Não sei o que é isso não, não faz sentido na minha cabeça. Eu usei, pigmenta muito bem, fura muito bem. Mas usei porque chegou. Comprei por acidente. Então falta clareza nas nomenclaturas. Eu fico meio bolado. Que aqui chama Curve Magnum, né? Então é CML. Aí tem outras marcas que é Soft Edge Magnum. Aí tem umas que é Round Magnum. Podia padronizar isso, né? Mas enfim. A gente tem que estar sempre se virando para decifrar o que são as coisas. Nesse caso eu falhei para decifrar. E comprei. Ganhei, né? Ganhei uma agulha que não tem muita utilidade na minha vida. Mas beleza. Tudo que eu usei e gostei. Indico a marca. E é isso. Gostou do vídeo? Quer review de outras marcas de cartucho? Comenta aqui. Pode sugerir. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um like. Indica o vídeo para alguém. E é isso aí. É mala aprovada no teste. Não é só porque eles me enviaram. Eu usei por muito tempo. E gostei de verdade. E é isso aí. Não esquece de se inscrever no canal.